Vivemos a crise mais grave da República. Eu tenho insistido nessa análise, não é de hoje, de que a situação é muito grave que o país passa. O processo eleitoral, é claro, a crise política amarra a solução da grave crise econômica que o país passa. Enquanto não resolvemos o nó político, não desataremos o crescimento econômico. Tenho insistido nessa análise, e não é de hoje, há meses. Na verdade, desde o processo de impeachment de Dilma Rousseff. É uma questão grave que o país passa, é um momento extremamente complexo e que passa a condição sine qua non para uma nova estrutura política. E aí que mora o grande problema. E por quê? Com essa estrutura legal existente, os anseios da sociedade civil não são representados na esfera política. Há uma fratura, uma ruptura entre o que pensa a sociedade e o que pensa a elite política. Numa república, insisto em dizer, e venho falando isso há meses, há anos, numa república petrificada, em que não há espaço para mudança, o processo eleitoral é um mero reflexo da crise. Ou seja, é difícil encontrar alguém, algum brasileiro ou brasileira, que esteja satisfeito com o que nós estamos assistindo. Ou seja, um processo eleitoral, até o momento vazio, vazio de propostas, os embates entre os candidatos são absolutamente primários, né? E conteúdo que é bom, proposta, frente à grave crise que o país vive, até agora nenhum. A campanha eleitoral vive de palavras de ordem, de falácias, de panfletarismo barato, mas não há projeto, não há visão de mundo. Não se pensa o Brasil a curto, a médio e longo prazo. Infelizmente, tudo indica que o 7 de outubro não vai solucionar a crise política. E dia 7, vale sempre destacar, é o momento, é o dia do primeiro turno das eleições presidenciais e da eleição do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e dos governos de Estado. Tudo indica que o dia 7 de outubro vai manter a crise ou piorá-la. Resolvê-la, infelizmente, não.